Eu sei que a minha estrela vai brincar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois E eu não vou deixar você sair de mim Do meu orgulho nada vai restar Vou me entregar de alma e coração É acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo em meu peito Iluminei tudo à vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Não sei se foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém No outro lugar Telefonei mas ela viajou Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Não sei se foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém No outro lugar Eu sei que a minha estrela E o meu orgulho nada vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim E agora a solidão vai esperar Um de nós dois E eu não vou deixar você sair de mim E o meu orgulho nada vai restar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo em meu peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Não sei se foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém No outro lugar Telefonei mas ela viajou Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Não sei se foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém No outro lugar